E tá por baixo, cortou o jogador Castromã. E o Edilson ficou na bronca, né, essa jogada do Petkovic. Olha o Petkovic, vai sair o gol, vai sair o gol! Gol é do Flamengo! Petkovic é o nome da fera! Falhou a zaga do Vélez! Lá estava ele! Petkovic fazendo o gol que empata a partida em Buenos Aires! Agora, aos 16 minutos do segundo tempo, o Vélez tem um! O Flamengo tem um, Antônio Petrin! Veja aí que o lance é normal, Petkovic realmente partiu de trás. Conseguiu na saída do goleiro, encobriu o goleiro argentino. Um bom lançamento que veio lá do Maurinho. E aí o toque por cima do Petkovic, marcando o seu segundo gol na Copa Mercosul. Ele tinha feito um na derrota pro River Plate por 2x1. Agora eu não quero fazer fofoca não, mas eu não vi o Edilson cumprimentando o Petkovic. Vi todo mundo, menos o Edilson.